Olá meus amores, tudo bom infantil 3? Vamos lá fazer atividade de natureza e sociedade? A gente está falando esse dia sobre os órgãos do sentido. Vamos lá, que órgão do sentido é esse? Esse é a audição, certo? E esse daqui é o olfato, e esse é o paladar, e esse daqui é a visão. Está faltando um órgão do sentido que na próxima semana a gente fala dele, tá bom? Mas nós aprendemos que com a boca eu posso comer o nome do órgão paladar, que com o ouvido eu consigo ouvir, e o nome desse órgão é a audição, e com o nariz eu consigo sentir o cheiro das coisas, e o nome dele é olfato, e com os meus lindos olhos eu consigo enxergar, e o nome desse órgão é a visão. Sabe qual é a atividade de hoje? Você vai preparar para o tia Jack um pequeno vídeo falando sobre cada órgão do sentido. Será que você aprendeu? Aí você vai falar assim, Olá tia, qual é a minha boca? Eu consigo comer, e o nome desse órgão é? Aí você vai falar o nome desse órgão, tá bom? É o paladar. Depois você vai falar assim, Tia, qual é o meu nariz? Eu consigo sentir o cheiro das coisas. E o nome desse órgão é? Aí você vai falar o nome do órgão, que é o olfato. Depois você vai falar assim, Tia, com os meus olhos eu consigo enxergar, e o nome desse órgão é? Aí você vai falar o nome do órgão, porque você já sabe, tá bom? É a visão. Depois você vai falar assim, Tia, com os meus ouvidos eu consigo ouvir, e o nome desse órgão fala o nome do órgão. É a audição, certo? Combinado? A tia Jair que tá aguardando esse videozinho. E também tô indicando pra vocês fazerem atividade que está no livro de Natura e Sociedade, na página 40, tá bom? Na página 40 nós temos lá um lindo menino. E ele tem todos os órgãos. Olha, ele tem a audição, ele tem o olfato, o paladar, mas tem um órgão aqui que está faltando. Que tal você fazer um lindo desenho do órgão que está faltando nesse menino? Tá bom? Essa atividade de hoje, Tia Jair que tá aguardando esse vídeo com muito amor e carinho, pra mostrar pros seus colegas o vídeo que você mandou pra Tia Jair. Tá bom? Beijocos, meus amores. Tchau!